O chefão Nelson Sato deu recentemente uma entrevista sobre o filme do Jaspion. Se vai acontecer ou não, você vai ficar sabendo aqui. O diretor Rodrigo Bernardo ainda está no projeto? Teremos ou não o filme do grande herói de Tokusatsu do Brasil. Roda a vieta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje nós vamos falar de filme do Jaspion, Elvis. Filme do Jaspion, que já tem aí mais de dois anos. Sim. Na geladeira. Na geladeira. Foi dada informação, todo mundo ficou maluco. A gente que é fã de Jaspion. Sim. Fizemos aqui vídeos sobre isso e tudo mais. Sim. Mas rolou uma entrevista agora que deixou a mente das pessoas confusas. Olha só porque que ficou confuso. Fica ligadinho aí. Mas antes, vamos pedir pra você se inscrever. Pra você deixar aí aquele like bacana, né Elvis? Isso. Não esquecer de se tornar membro do canal. Daqui a pouco a gente vai falar no finalzinho o nome dos nossos novos membros. Mas Elvis, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Tá. Dois anos atrás, como você falou, a gente fez um vídeo aqui sobre o filme do Jaspion. Ficamos empolgados pra caramba. Teve a entrevista, Elvis, do diretor do filme, Rodrigo Bernardo. O diretor, ele disse que entrou em contato com a Toei. Ele disse que tava tudo certinho. Eles fizeram uma reunião. Ele apresentou o roteiro. Aprovaram o roteiro do filme. E aí, cara... Inclusive, essa entrevista, ela foi repostada através do canal do pessoal do Vigília Nerd, né? Nossos parceiros aí. Também tem o site do Vigília. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E aí, o que que aconteceu? Tava tudo certo, meu querido Elvis Ventura. Mas, o que que aconteceu agora? Uma entrevista, o Nelson Sato falando algumas coisas que... É, a gente pescou ali do que ele falou, algumas coisas que deixou, na verdade, um balde de água fria. Pois é. Ele falou que vai continuar, e a gente já tá dizendo aqui pra vocês, vai ter o filme do Jaspion. Mas, quem será o diretor? Quem será o roteirista? Cadê o Rodrigo Bernardo? Cadê o roteiro que foi feito? Acabou? Vão fazer outro roteiro? Essas respostas não foram... Não foram dadas. Na verdade, ele deixou... Não foram. Ele deixou perguntas, né? Perguntas. Ele falou, sim. Mas, ó, vamos ouvir esse trecho. Vamos lá. Aí, a gente depois volta aqui pra comentar. Sempre seguindo, né? Continuando, apaixonado por esse trabalho. Na verdade, o Jaspion vai sair. Eita, boa! Na verdade, em 2002... Boa, boa! Eu acabei anunciando o filme, porque eu tinha recém conquistado o contrato com a Tuei. Estava muito feliz. Era um ano de comemoração dos aniversários da milhação japonesa. Então, tá com quatro anos, né? Desde que ele anunciou, né? Pronto, trato, 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 seguro. Produzir é uma coisa mais complexa, né? Então, quando eu resolvi adquirir os direitos, eu falei que era fazer um negócio que eu tenho feito. Aí, nós tivemos alguns adventos pra explicar o porquê que demora a campo, né? Nós fazemos uma mudança de governo. A gente estava passando no governo Lula, que apoiava a cultura. E aí, como é que o governo Lula apoiava a cultura? E aí, ele vacilou, né? Ô, seu Nelson. Seu Nelson, me ajuda aí, né? Não, por favor, cara. Falar que o governo Lula apoiava a cultura. A cultura de quem? Cultura, alta cultura ali. Só se for os artistas grandes. Alta cultura no sentido dos caras grandes. É uma grande qualidade, porque... Por favor, por favor. É, falar que o governo apoiava a cultura de forma geral, não tinha, infelizmente. Os artistas grandes é que ganhavam muita grana. Mas os pequenos aí, de jeito nenhum. Ele vacilou, seu Nelson Sato. Ô, seu Nelson, poxa. O Nelson Sato entrou. Eu peguei um pouquinho pra ver o que ia acontecer com o seu novo governante, pra ver como é que a indústria ia se encaminhar. Vários desafios acontecendo aí, pra indústria de produção, né? Assim, e tudo isso que... Pandemia, né, cara? ...elecão, deve acompanhar e saber. Como é que o primeiro produto que a empresa vai produzir... É, cara, é terrível, é terrível. A gente sabe muito por que as coisas não funcionam no Brasil. Geralmente é por produtores. É. Que a gente tá vendo como é a mentalidade dos produtores aqui do Brasil. Pô, seu Nelson, vacilou aí, né? Não, e assim, ninguém tá defendendo governo nenhum aqui, cara. Nós estamos falando que, antigamente, o que acontecia... Era uma farra. Era escrachado. Era uma farra de dinheiro público, né, cara? Uma farra. Então, assim... E a gente já falou que a gente é contra isso aí. A gente é contra isso. Somos contra totalmente esse negócio de lei e o ranê dando dinheiro pra um monte de gente aí que não precisa. Milionária já, milionária, né? No caso deles aqui, até seria interessante ter algum tipo de fomento. Mas fomento é diferente de sustento. Sustento, é. Bilhões, é. É, bilhões. Fomento, você ajuda o artista no início. Você não vai sustentá-lo. É. Mas, pô, vamos lá, seu Nelson. Pô, seis de menos. Como eu falei, eu quero fazer o efeito. Não quero desagradar os fãs, não quero agradar. A gente tem feito muita pesquisa. E aí, logo na sequência, entrou essa pandemia e proibiu qualquer produção. Então, a gente andou conversando, melhorando o roteiro, a gente andou conversando. Exatamente. Algumas empresas de Hollywood pra fazer efeitos especiais, o design da... Melhorando o roteiro, ele falou. Tem alguns itens de contrato com a Coreia que eu precisei aperfeiçoar, porque, devido a mudança do mercado também aqui no Brasil, está tudo caminhando positivamente. Agora que acabou a pandemia, a indústria está voltando, e agora está todo mundo produzindo. Está voltando um talento no mercado, está voltando um diretor bom, está voltando bons roteiristas, bons fotógrafos, etc., pra poder fazer um bom projeto. Então, eu sou japonês, eu sou... É aí que pegou, né? Não quero me atropelar, não quero fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu quero fazer uma coisa que marque muito o pessoal. E mantenho a nossa empresa feliz, orgulhosa de fazer um bom produto. Então, vai sair, demora, né? Mas vai sair. Demora, mas vai sair. Demora, mas vai sair. Elvis, ele falou primeiro que estava melhorando o roteiro, depois falou que estava faltando roteirista, faltando diretor bom. Está faltando roteirista bom, diretor bom, efeito especial, ele disse que não tem, né? Teve que ir lá pra Hollywood pra ver sobre a questão de efeito especial. Está conversando com a empresa lá. Mas assim, cara, a grande questão que eu vejo nessa entrevista é justamente esse finalzinho, tirando aquilo que ele falou sobre o governo, que ali é uma questão política dele que, na nossa visão, é errada, é errada. A gente já fala muitas vezes, né, Tony, que eu sou artista, eu trabalho na área da cultura desde sempre, nunca tive outro trabalho, e vejo o trabalho aqui no YouTube também como algo artístico, né? Então, nós somos produtores de conteúdo, falamos de cultura, então, meio que indiretamente, nós também somos artistas aqui. E, cara, se não são vocês que curtem o nosso conteúdo, compartilham e faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, a gente não vai pedir dinheiro a governo a nada disso, não. Então, isso aqui, cara, Jaspion, não precisa de dinheiro público. Ainda mais aqui no Brasil. Não precisa, eu até aceitaria um tipo de fomento, fomento, um dinheiro pra ajudar inicialmente. Agora, cara, poxa, esse mangá aqui é uma bosta. É. A gente já falou sobre esse mangá no nosso canal e, mesmo assim, a gente comprou. Compramos. Porque nós somos fãs. Somos fãs do Jaspion. Porque tem uma relação sentimental com a nossa infância. Isso. A gente foi e comprou. Você não acha que vai lotar, lotar o cinema desse filme? Com certeza. Com certeza. Precisa de dinheiro da Dona Maria, do Seu João, lá do interior, do Ceará, que nunca ouviram falar de Jaspion pagando essa produção, cara? Ou de quem não gosta, Elves. Precisa de dinheiro de quem não gosta do Jaspion pra fazer uma produção dessa? Não, cara. Outra coisa. Tem empresários aí que, se você chegar junto, você consegue um patrocínio grande. Porque tá também ali na raiz do cara, com certeza, o Jaspion pra ele. É só procurar. É só procurar. Então, não precisa de dinheiro público. Eu sou japonês e quero fazer as coisas certas. É isso aí, cara. Faz as coisas certas. Eu gostei quando ele falou assim, eu quero fazer alguma coisa que não decepcione os fãs. Sim, sim. Alguma coisa que não decepcione os fãs. Ufa, isso aqui. Galera, a gente deixou esse mangá aqui. Foi só pra falar mal, não. É pra dizer pra você que se você quiser adquiri-lo e ajudar o canal de alguma forma, vai lá. Tá no link na descrição. Estamos indicando a obra ruim? Estamos. Estamos. Mas é pra fã. Mas é pra fã. Fã compra. Isso aqui tem qualidade no material demais. Mas, infelizmente, o roteiro e desenho não é bom. E me desculpe, Fábio Iabu. E me desculpe o Michel Borges, que são os caras responsáveis. Que são ótimos artistas. E são muito bons. Responsáveis por essa obra aqui. Me desculpe, mas vocês poderiam ter feito um trabalho melhor. Isso é a nossa opinião. Isso aqui poderia estar sendo muito mais bem vendido. Não, cara. E outra coisa. Só porque você é um artista bom, não significa que você vai fazer coisa ruim. Claro. Vai fazer coisas ruins. Que vacila, né? Vai fazer sim. E relaxa, porque a crítica é pra melhorar o trabalho de vocês. A gente não tá aqui querendo jogar vocês na fogueira, não. O próximo mangá do Jasper, que provavelmente vai ter, faça um trabalho melhor. Faça um trabalho melhor. E aí, cara, o Nelson Sato, com essa entrevista, deixou a gente muito mais confuso. Tem muito mais perguntas do que respostas. É. Muito mais perguntas. E assim, é fácil não ter o filme do Jasper? É bem fácil, cara. Se continuar com essa mentalidade aí de querer dinheiro público, o que passou pra gente foi isso, cara, não vai ter filme do Jasper, não. Isso, o que passou pra gente no início da entrevista é que, por conta da mudança de governo, teve problema ali com a questão financeira da Ancine. E a gente sabe que o cinema brasileiro tem muita porcaria sendo patrocinado por dinheiro público. Isso é verdade. Isso é verdade. Você pode, cara, a gente pode e deve criticar o cinema brasileiro, porque nós somos contra essa coisa de dinheiro público. é feito muita merda que as pessoas patrocinam sem nem ir pro cinema. Exato. Isso aí, cara, é uma discussão grande, mas na nossa visão, essa entrevista do Sato aí mostrou uma coisa, assim, confusa. Desanimadora. 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 Falando sobre dinheiro público, depois falando ali que precisa de roteirista bom, de diretor bom. Pô, aquele diretor não era bom? Pois é, Rodrigo Bernardo. E aí você fica perguntando. Pô, cara, será que vai começar uma guerra política aí pra poder fazer o filme do Jaspio? Será que vai começar? Será que se não tiver dinheiro público não vai ter filme do Jaspio? É uma pergunta que eu deixo pra você, meu querido herói. Você gostaria do filme do Jaspio patrocinado pelo dinheiro público? Ou você gostaria que empresas se juntassem e tivessem um trabalho de marketing pro filme do Jaspio acontecer? Crawfunding, tudo isso aí, cara. Cara, o que tem de gente doido pra patrocinar esse filme, você não tem ideia. Não tem ideia. Então, vamos lá. Vamos procurar as empresas ao invés de ficar dependendo de governo. Não estamos dizendo isso, mas o que deixou, o que deixou transparente foi isso. Ele falou com todas as palavras. Cara, onde entra política partidária nas coisas, não dá certo. Então, senhor Sato, seja emenas, né? Faça o filme do Jaspio. Bom, esqueça essas coisas aí, tá? É isso aí, galera. Obrigado por você ter ficado até aqui. O que você acha? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é assim, a gente fala. A gente fala mesmo. E a gente... É a verdade, é a verdade. A verdade é a verdade. Não interessa de onde vem. Não interessa de onde vem. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Nós queremos agradecer aqui a todos os membros do canal. E não esqueça de se tornar membro e nos ajudar nessa empreitada. Está no ar, heróis e mais!